E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um problema que é comum acontecer nos motores Estou aqui com o modelo Deseato da Rossi E o que acontece? Ele não obedece ao sinal do imã Ou seja, tanto o sensor que acusa final de curso fechado ou aberto Quando se aproxima aqui do sensor Ele continua funcionando onde ele deveria parar Então, o que é que a gente faz? A gente deve resetar o circuito do motor Eu vou mostrar para vocês aqui o problema Para vocês verem o que acontece E uma possível solução O motor agora está ligado Observe aqui que o LED de status foi aceso Indicando que foi energizado o sistema Aqui eu tenho o controle Nós vamos colocar para funcionar O controle ele já foi configurado Então, o controle funcionando Tanto para ligar quanto para desligar Então, o que acontece? Nós vamos agora verificar aqui o status Dos imãs Esse daqui observe que acendeu o LED verde Esse aqui é para acusar o final de curso de portão aberto Este deverá indicar o final de curso de portão fechado O LED vermelho acendeu Espero que vocês tenham entendido aqui Nós temos aqui o LED verde e vermelho E o de cima que é vermelho O de cima é status Para você configurar funções de controles E o verde e o vermelho de baixo O vermelho de baixo para indicar final de curso fechado E o verde final de curso aberto Então, vamos colocar o motor para funcionar E suponhamos que ele esteja aqui abrindo o portão Vai estar chegando o imã pela cremalheira Observem que final de curso aberto acendeu E o motor continua funcionando E isso não pode acontecer Ou seja, ele só está parando mediante o acionamento do controle Da mesma forma Se ele estiver fechando Vamos ver aqui ao contrário Chegou o imã Final de curso fechado Era para ele desligar E ele continua funcionando Então, como é que a gente resolve isso? Uma das maneiras é a gente resetar o motor Ou melhor, resetar o circuito De que maneira fazemos isso? Vamos desenergizar Estou aqui com o disjuntor Desenergizei Agora eu vou alimentar Mantendo a tecla aqui Esse botãozinho Onde vocês vão ver escrito aqui Aprender Você mantém pressionado Com ele pressionado Você energiza Aguarda alguns segundos Observe que os LEDs estão piscando Você vai aguardar Vamos considerar No máximo Dez segundos O tempo que eu estou conversando Com vocês aqui Já se passaram Mais ou menos isso aí Dez segundos Pronto Libera a tecla Depois desse procedimento aqui É para agora Ele ser desligado No final de curso Aberto e fechado Com os ímãs Como está resetado Certamente O controle não é para estar configurado Vamos ver aqui Vocês veem aí Que eu aperto a tecla O status Pisca Mas não atende Porque foi resetado O circuito da placa Como é que a gente agora configura Vamos apertar aqui Uma vez O LED vai acender Do status A gente aí aperta Os botões E ele vai reconhecendo Cada botão Dos controles Então Aperta aqui uma vez O LED vermelho acende Aperta aqui Ele reconheceu Aperta de novo Vai acender Aí você aperta O outro botão E ele vai reconhecer Apertei E acendeu Aperta agora O botão de baixo E isso for pronto Está os dois botões Reconhecidos A partir de agora Ele atende Ao controle E agora Vamos ver Se ele vai atender Ao ímã Esse motor Da maneira Que ele vai ser colocado Na casa do cliente Nessa rotação Ele vai estar Fechando O portão Então Vamos ver aqui Se ele vai parar No final de curso Fechado Continua Sem Atender ao comando De final de curso Fechado Ou seja Ele está aqui Configurado Nessa rotação Que na casa do cliente Fecha o portão Ele está configurado Ele está configurado Para reconhecer Final de curso Aperto Enquanto Na situação Da casa do cliente O que ele vai reconhecer Com o final de curso Fechado Lá no portão Na verdade O portão Vai estar aberto Nessa situação Aqui na casa Do cliente O portão Vai estar abrindo Então O ímã Vem Na verdade Nesse giro Aqui O portão Vai estar abrindo E ele Vai estar Acusando Como se o portão Estivesse No final de curso Fechado Nós temos Algumas alternativas Modificar O cabeamento Aqui Ou Trocar os ímãs Na casa do cliente Ele vai funcionar Da mesma forma Então Essa é a maneira Que a princípio Vocês viram Ele não atendia Nem de uma forma Nem de outra A polaridade Que os ímãs Estão aqui Eles estão Em uma polaridade Contrária Ou seja O que o circuito Acusa Como final De curso Fechado Eu sei Que o portão Na casa do cliente Vai estar aberto Mas Isso não importa O que importa É que o motor Pare Que ele Não passe Direto Ao abrir E nem Esbarre Na coluna No batedor Onde ele é Para fechar Isso é o que importa Existem duas maneiras A gente Muda A posição Dos ímãs Ele vai parar Esse é o objetivo Ou a gente Poderia alterar A maneira Aqui A disposição Desses cabos Aqui do motor Que determina A rotação Vamos ver isso aqui Como funciona Primeiro Vejam que Ele aqui Está fechando Mas ele está Acusando Como O final De curso Aberto Quando na verdade Na casa do cliente Isso aqui Vai estar Fechado Então vamos inverter Aqui a posição Dos cabos Para ver o que acontece Nesse modelo De motor Energizando Aqui o sistema O LED de status Ali acusou A energização Então Essa engrenagem Girando Para lá Na casa do cliente Vai estar Fechando o portão E girando Para cá Ele vai estar Abrindo Então Aqui ele está Na posição Fechando Devemos ter O status De fechado Fechou Foi o que eu fiz Se vocês observarem Nas imagens Anteriores Esse fio Preto Estava no lugar Do azul Eu inverti Então A polaridade Do imã Que é status Fechado Eu posso Colocar lá Normalmente Na cremaleira Como Aqui agora Ele está Abrindo Final de curso Aberto Indicado Ali pelo LED Certo pessoal Das duas Uma Eu poderia Colocar os Imãs invertidos Ou posso Inverter Esses dois Cabos Aqui O preto E o azul Que a gente Resolve Esse problema Da mesma maneira Está aí A solução De como você Resolver Esse problema Quando o seu Motor Ele não Está obedecendo A parada Tanto De final de curso Aberto Ou fechado Mediante A captação Dos imãs Fim de curso Deixe um joinha Aí Deixe seu like Se inscreva No canal Divulgue Essa é a maneira Que nós Nos estimula A fazer Mais vídeos E ajudar Nós temos Outros vídeos No nosso canal Conheça Os nossos vídeos E Nos ajude Um forte abraço Fique com Deus